Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço literal a partir de agora de Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, atualizada em entretenimento, tem sim, por quê? Porque aqui é o BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem que eu vou te contar, ó! Balanço Geral, com Nicomédia Felício Isso mesmo, eu aqui, você aí! Não me abandone, vem comigo! Terça-feira especial, senhoras e senhores, valadarenses nativos, valadarenses queridos que foram adotados por essa terra É dia de festa para governador, valadarenses, parabéns, princesinha do vale! 30 de janeiro de 2024, feriado municipal, aqui ó! A terra da pedra negra e o BG já está no ar! Edição especial do aniversário de valadarenses, né? É, e hoje eu te convido Você de casa Pode mandar sua mensagem Parabenizando o governador valadarenses, por quê não? DDD 33 99, 111, 14, 43 Temos imagens Ao vivo da nossa super câmera No pico da vituruna Mostrando uma panorâmica dessa aqui Homenageada no hino aí, sobe Gabigol! Isso mesmo, governador valadarenses Uma panorâmica dessa que eu costumo dizer Um dia tinha formato de guitarra e foi crescendo E hoje tem formato de uma banda completa A propósito Viva o Rio Doce, viva a Ibituruna Viva as montanhas e vales Governador valadarens Coisa linda! Tem também imagens Ao vivo da câmera que fica instalada Aqui no prédio da emissora na Vila Rica Mostrando a BR-116 Que, claro Passa por governador valadarens O progresso do Brasil, né? Isso é muito bom! Aí a 116 E ao fundo Vendo de frente A Pedra Negra Ibituruna Viva governador valadarens A temperatura Pode chegar a 35 graus Umidade relativa do ar Varia entre 47 e 98% Vem comigo Porque tem informação No dia do aniversário de IGV Mande sua mensagem Pro nosso WhatsApp Desejando feliz aniversário Pra cidade DDD 33 99-111-1443 Na medida dos possíveis A gente vai mostrar Todas as mensagens, né?